Essa semana vamos falar sobre o lançamento da campanha feita em Sousa pelas entidades representativas de classe. A Associação Comercial, juntamente com o CDL, com o Sindipresa, com a OAB, Sintrax e o Ninter. Há mais de três anos, essas entidades já vêm debatendo o assunto da água na nossa região e, principalmente, nos perímetros irrigados e na nossa sede. A gente sabe que o nosso reservatório, assim como os demais reservatórios aqui da região, na cidade de Patos, na cidade de Cajazeiras e outras cidades circunvizinhas que vivem nesse semiárido, não tem capacidade suficiente para, na verdade, nos abastecer durante um longo período de estiagem ao qual estamos passando agora. Diversas providências já foram tomadas, tanto por entidades como também por instituições públicas. Contudo, a gente sabe que isso são soluções paliativas. Na verdade, o que a gente pode ter a plena certeza de que o essencial não são apenas essas ações. O essencial é a nossa mudança de cultura. O essencial é a nossa postura quanto ao uso da água. Nós nunca tivemos uma educação voltada para a economia e voltada para a valorização desse bem natural que é mais importante que qualquer outro bem até hoje utilizado no nosso planeta. Se fala muito do petróleo, como sendo o diamante negro. Mas, na verdade, o nosso verdadeiro diamante é transparente. É a água. Ele, ela, na verdade, melhor dizendo, é que é essencial. E agora a gente pode sentir e saber o quanto é difícil sobreviver sem esse bem precioso. Então, essa campanha feita pelas entidades deve servir de reflexão para você, dona de casa, para você, empresário, para você, jovem, adulto, senhor de idade, de que, na verdade, nós podemos trabalhar a economia da água. Assim como a gente já faz a economia de várias coisas, principalmente do dinheiro. Mas, agora, a gente está falando de um bem que, na verdade, não é possível produzi-lo. Não é possível fabricá-lo. É Deus que nos manda. Através de alguns fenômenos e que, consequentemente, a gente pode absorvê-los ou não. Daí a importância de economizar, de saber usar, mesmo em tempos que a chuva retornar e, na verdade, os nossos mananciais estiverem outras vezes cheios. Mas a gente precisa trabalhar com essa educação. Precisamos conscientizar nossos filhos, conscientizar nossos estudantes de que a água é um bem escasso. A água pode acabar. E, se ele acabar, o planeta acaba junto. Dinarte Fernandes, para Direto ao Ponto. A água pode acabar. Obrigado.